Mais uns exemplos de chunks of language. Francês, agora. On frappe la porte. Ouvrez la porte. Fermez la fenêtre, s'il vous plaît. Je vous vois. J'arrive. Je reviens tout de suite. J'ai de la chance de t'avoir d'un ma vie. Eu tenho sorte de ter você na minha vida. Olha que legal, você tem um chunk pronto. E sabe exatamente o que dizer. Tem que ter um pouquinho de conhecimento de gramática para saber qual verbo encaixar. Mas o principal é o chunk. J'ai de la chance de. Eu tenho sorte de. Amazing, né? This is so great. This is so cool. Ça a le pouvoir de me peser. Est-ce que vous avez vu qui a fait ça? Chacun de nous sommes responsables de notre propre bonheur. Ça me fait le cœur. Olha que lindo, que demais. Eu adorei aprender esse chunk. Porque se eu fosse lá na lista de palavras isoladas. E eu aprendesse a palavra cœur. Em francês que é coração. Aí eu queria dizer uma coisa aqui. Me parte o coração. Eu não sei. Eu sei só cœur. Mas como eu vou dizer, tipo, quebrar, casser. Tem um verbo quebrar em francês. Não é uma combinação. Ça me fait le cœur. Eu anotei no meu lexical notebook. Eu repeti. Eu usei. E agora eu internalizei esse chunk. Quando eu quiser falar com alguém. Ai, parte o meu coração. Me parte o coração. Eu sei exatamente o chunk. Ça me fait le cœur. Continuing. Mais um chunk que tem uma gramática internalizada. Que é a gramática do comparativo. Plus similaire que... Que é a gramática do comparativo. 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 O que é isso?